Galera, saiu aí os jogadores reagindo aí as suas cartinhas no FIFA 19 Então, é um vídeo muito da hora, muito engraçado aí, né? Então, eu achei muito interessante trazer aqui pra vocês Então, já começa aqui com o mito Cristiano Ronaldo aí, né? Reagindo, por que que o seu overall não é sem, mano? Eu sei que o Cristiano Ronaldo é um mito, né, mano? Ficou muito da hora aí, o Dybala, o Neymar, o De Bruyne ficou indignado, mano Mas o cara são os mitos, né, mano? É claro que isso daqui é tudo na brincadeira Isso daqui é uma campanha que a EA fez aí, né? Dos seus jogadores reagindo aí as suas cartinhas no FIFA 19, mano Ficou muito da hora Então, aí o Cristiano Ronaldo fica reclamando em por que que o seu jornal é sem O Giroud aqui, né, esse lentão aqui, né, mano? Eu acho ele muito lento Ele reclamando por que que ele tem só 53 de pace, mano E o Lacazette aqui falando que ele tem menos corrida que o Bamanhank Como assim ele tem menos pace que o Bamanhank? Deixou a cartinha dele no lixo, ficou muito engraçado E o Thomas Miller aqui reclamando do seu físico Falando que o físico dele é muito pouco Ele acha ele muito mais forte aqui, né? Mano, é muito engraçado, velho Esse vídeo ficou muito fera, mano O que vocês acharam? Se vocês não viram aí, eu vou deixar o link pra vocês verem o conteúdo aí completo, beleza? Na descrição aqui E o Cristiano Ronaldo ainda reclamando aqui do seu Jarsen, né? Então, olha aqui, querendo o Jarsen E o Diego Costa aqui querendo mais 5 de overall aqui, né? Muito da hora, mano Como vocês podem ver O Sterling aqui também Temos aqui a cartinha do De Bruyne Que será Jarsen 1, né? Cristiano Ronaldo aí, Jarsen 4 Bem da hora, né? Bem interessante mesmo aí Eles reagindo assim ao seu overall, né? E aí também temos o galheiro Loris aí, né? Querendo mais 5 de Jars aí, né? Muito da hora, hein? Insano, velho Então, aí temos o Casemiro, mano Querendo o Jarsen 9-1 E zoando aqui a cartinha do Varane E a cartinha do De Bruyne, né? Que é um mito aí Jarsen 9-1, né? Um dos melhores meio-campo aí, né? Pra finalizar, né? O Cristiano Ronaldo riscou o Jarsen 9-4 dele ali, né? E botou o Jarsen, mano Overall 100, velho Que massa, mano Mas eu acho que na minha opinião aí Ele merecia muito mesmo um Jarsen, mano Porque o cara jogou demais, mano Mas é claro que nenhum dos jogadores ficaram bravos Isso aqui foi tudo na brincadeira Foi tudo uma campanha que a E-Sport fez aí, né? Pra agradar o seu público aí A CIDADE NO BRASIL Obrigado.